Transformação em 2024. 5 passos para uma nova você. Logo depois da vinheta. Incorporar atividade física ao dia-a-dia. Incorporar atividade física ao dia-a-dia é uma decisão fundamental para promover uma vida saudável e ativa. Para uma mulher sedentária que deseja realizar essa transformação, é crucial começar com pequenos passos e metas realistas. Optar por atividades acessíveis, como caminhadas regulares, yoga ou exercícios em casa, permite a adaptação gradual ao novo estilo de vida. A inserção da atividade física não apenas fortalece o corpo, mas também eleva o ânimo e a energia. Inicialmente, é recomendável começar com sessões curtas e, ao longo do tempo, aumentar a intensidade e a duração. Isso ajuda a evitar lesões e facilita a aceitação dessa mudança de maneira mais suave. A atividade física não precisa ser monótona, variar os exercícios mantém o interesse e desafia diferentes grupos musculares. Além disso, encontrar um companheiro de exercícios pode tornar o processo mais motivador e divertido. Ao incorporar gradualmente essas práticas ao cotidiano, a mulher sedentária estará construindo um alicerce sólido para uma vida mais saudável, com benefícios que vão além da estética, alcançando o bem-estar físico e emocional. Adotar uma dieta equilibrada Adotar uma dieta equilibrada é uma jornada transformadora para a saúde, especialmente para uma mulher sedentária em busca de mudanças positivas. Essa abordagem envolve a escolha consciente de alimentos nutritivos para fornecer ao corpo os nutrientes essenciais de que precisa. Iniciar essa transição muitas vezes significa substituir gradualmente alimentos processados e ricos em açúcar por opções mais saudáveis, como frutas frescas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras. Uma dieta equilibrada não é apenas uma medida para controle de peso, é uma estratégia vital para melhorar a energia, a saúde cardiovascular e a função cognitiva. Portanto, encorajar a preparação de refeições caseiras e a prática de porções controladas faz parte desse processo. É fundamental também manter-se hidratada, priorizando a água em detrimento de bebidas açucaradas. Ao incorporar alimentos nutritivos, essa mulher está cultivando hábitos alimentares saudáveis que terão impactos duradouros em sua saúde geral. Com a conscientização sobre as escolhas alimentares, ela não apenas nutre o corpo, mas também promove uma relação mais positiva com a comida, contribuindo para um estilo de vida mais equilibrado e sustentável. Estabelecer uma rotina de sono regular. Estabelecer uma rotina de sono regular é fundamental para promover a saúde física e mental de uma mulher sedentária que busca melhorar seu estilo de vida. Essa prática implica em definir horários consistentes para ir para a cama e acordar, permitindo um ciclo de sono adequado e reparador. Ao criar uma rotina de sono regular, a mulher estabelece um ritmo circadiano saudável, promovendo uma melhor qualidade do sono. Isso inclui evitar a exposição a dispositivos eletrônicos antes de dormir e criar um ambiente propício para o descanso no quarto, como manter o ambiente escuro e silencioso. Um sono adequado está associado a uma variedade de benefícios para a saúde, incluindo aprimoramento da função cognitiva, regulação do humor e fortalecimento do sistema imunológico. Ao adotar essa prática, ela estará investindo na recuperação física e mental, essencial para enfrentar os desafios diários. A consistência na rotina de sono não apenas melhora a qualidade de vida, mas também contribui para um estado de alerta e bem-estar ao longo do dia. Portanto, ao priorizar uma rotina de sono saudável, essa mulher estará dando um passo significativo em direção a uma vida mais equilibrada e revitalizada. Desenvolver estratégias de gerenciamento do estresse Desenvolver estratégias eficazes de gerenciamento do estresse é essencial para promover o bem-estar de uma mulher sedentária que busca melhorar sua saúde. O estresse crônico pode ter impactos negativos significativos na saúde mental e física, tornando vital a adoção de práticas que proporcionem alívio e resiliência. Incentivar a prática regular de técnicas de relaxamento, como meditação e respiração profunda, pode ser uma abordagem eficaz. Estas atividades ajudam a reduzir a tensão muscular, acalmam a mente e promovem um estado de tranquilidade. Além disso, encorajar o envolvimento em atividades prazerosas e hobbies relaxantes oferece uma válvula de escape para o estresse diário. Estabelecer limites claros entre trabalho e vida pessoal também é crucial. Isso inclui definir horários para descanso e lazer, evitando o excesso de compromissos que possam contribuir para o estresse. Ao buscar apoio emocional, seja por meio de amizades, familiares ou profissionais de saúde mental, ela fortalece sua rede de suporte, proporcionando um espaço para expressar sentimentos e buscar orientação. Ao desenvolver estratégias de gerenciamento do estresse, essa mulher estará capacitando-se para enfrentar desafios de forma mais equilibrada, promovendo não apenas a saúde emocional, mas também contribuindo para uma base sólida de bem-estar geral. Estimular a saúde mental. Estimular a saúde mental é uma parte fundamental do processo de transformação de uma mulher sedentária em busca de melhorias em sua vida. Isso implica em adotar práticas que promovam o equilíbrio emocional e o bem-estar psicológico. Incentivar a busca por apoio psicológico, como terapia individual ou participação em grupos de apoio, oferece uma plataforma para explorar e enfrentar desafios emocionais. Além disso, promover a importância do autocuidado e da autoaceitação é essencial para construir uma mentalidade positiva. Introduzir atividades que estimulem a mente, como leitura, jogos mentais e aprendizado contínuo, contribui para a saúde cognitiva e reduz o estresse. A prática regular de técnicas de relaxamento, como mindfulness e yoga, também desempenha um papel crucial na promoção da saúde mental, proporcionando momentos de pausa e reflexão. Ao criar um ambiente de apoio e compreensão, essa mulher fortalece sua resiliência emocional. Encorajá-la a cultivar relacionamentos saudáveis e expressar suas emoções de maneira construtiva é fundamental para o desenvolvimento de uma mentalidade positiva e resiliente. Assim, estimular a saúde mental não é apenas uma parte do processo, mas um componente vital para alcançar uma vida plena e equilibrada. No primeiro link da descrição você encontra todas nossas redes sociais e nosso trabalho. Lembrando que cada rede social postamos um tipo de dica para mulheres. Portanto, recomendo que siguem todas. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Um comentário. E inscreva-se no canal. Compartilhe com suas amigas para ajudar na divulgação. Feliz ano novo e beijos no coração. No primeiro... E aí Legenda Adriana Zanotto